O PCO, o Partido da Causa Operária, tem uma fixação grande pelo Neymar. Eles adoram o Neymar. E vira e mexe, eles fazem textos defendendo o Neymar das críticas que ele recebe da grande imprensa e do grande público de um modo geral. E recentemente, mais precisamente ontem, no dia 2 de janeiro, hoje é dia 3, né? Então ontem foi dia 2, o PCO fez um texto defendendo o Neymar das críticas que ele vem recebendo por conta da festa dele de final de ano. E muitas pessoas não gostam do Neymar. Ah, não sei quem não gosta do Neymar. Calma! O texto é interessante. O texto faz uma reflexão. E eu gostaria de trazer esse texto pra você, pra que a gente possa refletir juntos com alguns trechos do texto do PCO. Então segure a sua raiva do Neymar. Calma, porque o texto é um texto bom. Eu vou trazer pra vocês. Ah, eles estão defendendo o Neymar. Não é uma defesa ao Neymar propriamente dito. É algo muito mais amplo nesse texto aqui, pelo menos. Então eu quero trazer pra que a gente possa discutir junto, tá bom? Então já deixe seu like, 250 likes em menos de uma hora. Vocês sabem, é sempre a meta dos nossos vídeos. Mas olha só que interessante logo no título e no subtítulo do texto do PCO falando sobre Neymar. Agora Neymar também é culpado pela pandemia. Esse é o título do texto. A burguesia critica a festa de Neymar e do povo para esconder os transportes lotados e sua política genocida. Eles já começam muito bem. Porque é o seguinte, as pessoas estão indignadas com... Ou a grande imprensa, ou a classe média, enfim, quem você queira chamar. Estão indignados com a festa de Réveillon do Neymar. Estão também indignados com as festas de fim de ano, algumas praias lotadas. Mas não ficam indignados com o trabalhador pegando transporte público ao longo desses quase 10 meses de pandemia no Brasil. Pegando um Covid, transmitindo para os seus familiares e morrendo por conta disso. Não há uma indignação com os transportes públicos lotados. Não, mas as praias não podem ficar lotadas. Então esse ponto do texto do PCO é um bom ponto. Porque nós tivemos uma política pública ao longo de toda a pandemia que foi desastrosa. O que os prefeitos fizeram? Reduziram os ônibus. Reduziram os horários dos ônibus. Nunca os trabalhadores fizeram isolamento social. Os trabalhadores foram jogados ao trabalho para pegar Covid. E o que muitos prefeitos fizeram? Reduziram o horário dos ônibus. Nesse momento de pandemia, o que deveria ter sido feito era ter ampliado a frota de ônibus. Ampliado os horários de ônibus. Porque quando você reduz, você aumenta a quantidade de pessoas que estão ocupando o mesmo transporte. E ali nos ônibus, lotados, abarrotados, como se fosse uma caixa de sardinha humana, o vírus corre solto. Não tem como se proteger ali, porque todo mundo encosta no puxador. Todo mundo encosta na barra de apoio. Todos pegam Covid. E quem pega Covid no ônibus? Claro, são os pobres. São os trabalhadores. Porque a classe média consegue ir de carro para o trabalho. Ou fica fazendo home office. Porque o trabalho é um trabalho online, é um trabalho virtual. Não é um trabalho braçal, é um trabalho intelectual. Diferente do mais pobre, que tem que fazer o trabalho braçal. Que tem que sair de casa para pegar Covid. Porque como eu venho falando aqui em muitos vídeos, o único direito do pobre é trabalhar. O pobre não pôde se manifestar com as torcidas de time de futebol. O pobre também não pôde se manifestar com os entregadores do iFood. Porque quando eles saíram para se manifestar, algumas pessoas, inclusive da esquerda, que se dizem aliados do trabalhador, aliados dos mais pobres, criticaram os pobres, dizendo que eles eram genocidas, porque estavam saindo para se manifestar. E muitos políticos de esquerda não apoiaram os mais pobres quando eles se manifestaram. Não foram lá com eles nas manifestações de rua. Não foram, não, porque nós temos que nos proteger da Covid. É, mas o mais pobre pode ser para trabalhar. Ele só tem o direito de sair para trabalhar. Para se divertir, para ter um transporte mais seguro para ele não pegar Covid. Ele não tem esse direito. Então o texto do PCO é um texto muito bom, porque toca nessa ferida e faz uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. No final do ano, Neymar esteve novamente nas páginas da imprensa burguesa. Não pelo futebol que jogou ou deixou de jogar, mas porque o atacante teria cometido, aspas, o crime, aspas, te dar uma festa em plena pandemia. Muitas especulações foram feitas. Uma festa de 500 pessoas? Jatinhos buscando convidados. Proibição de uso de celulares. A notícia foi a deixa para o ataque ao jogador. Imprensa golpista e esquerdista nas redes sociais começaram a cobrar uma postura moral de Neymar, pois ele estaria dando, aspas, um mau exemplo para seus seguidores. É engraçado porque eles também cutucam a esquerda, porque a esquerda, como eu falei no começo do vídeo, muito, não são poucas as oportunidades, mas elas muito ficam contra os trabalhadores. Em várias oportunidades, quando a esquerda tem que ficar ao lado dos trabalhadores, ao lado dos mais pobres, a esquerda vira as costas para eles. Por isso que Bolsonaro vai com as suas igrejas evangélicas na periferia e consegue cooptar essa parcela do eleitorado, essa parcela da população, porque a esquerda já não consegue mais dialogar. Para quem não conhece as histórias do futebol, dá a impressão de que Neymar é o único jogador da face da terra que não apresenta um comportamento dentro da moralidade da família tradicional cristã. Mas não se trata disso. O moralismo dos que atacam o Neymar não é produto de nenhuma preocupação real com os bons costumes e o bom exemplo. O que está havendo é, mais uma vez, uma campanha contra o jogador. Vamos continuar aqui. Essa campanha visa perseguir o melhor jogador brasileiro da atualidade. Vamos continuar aqui. Já está mais do que claro que o jogador sempre será alvo de ataques. Hoje é por uma festa, amanhã é por não fazer festa. Vamos usar o Neymar apenas como objeto de condução do texto e reflexão. Não estou endossando aqui as defesas ou os eventuais ataques que possam ter no texto contra o Neymar, tanto que eu nem estou citando o Neymar na minha análise. Eu estou usando ele como texto do PCO, apenas como fio condutor. Tanto que eu nem citei ele aqui, a única vez que é citado é pelo texto do PCO. Tem que ficar muito claro isso para não haver equívocos por parte da interpretação dos telespectadores. Tanto que o jogador apareceu ironizando as polêmicas sobre sua suposta festa de 500 convidados. Segundo ele, não houve festa e seu Natal e Réveillon foram comemorados em família. Impossível saber exatamente o que aconteceu, mas o desmentido de Neymar foi outro motivo para ataques ao jogador. Quando se trata de Neymar, nada está bom. Voltando à questão da festa, há um outro aspecto do problema e agora a gente volta para a parte que importa do texto. Quando a burguesia cinicamente exige um comportamento exemplar do jogador, o que devemos interpretar é o que ela está jogando no colo dos outros a culpa pela pandemia. Então aqui é um ponto muito interessante, mas muito importante mesmo. Vou ler para vocês. Quando a burguesia cinicamente exige um comportamento exemplar do jogador, o que devemos interpretar é que ela está jogando no colo dos outros a culpa pela pandemia. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. A culpa não é minha, porque eu fiquei no isolamento social. A culpa foi um dos outros que pegaram ônibus. A culpa foi de quem não pôde se isolar. Olhem só essas pessoas saindo. Olhem só esses outros também se aglomerando. Isso quando eles estão para se divertir. Mas quando eles se aglomeram para trabalhar, ninguém fala absolutamente nada. A grande verdade, pessoal, era isso sempre me incomodou. É essa questão da classe média brasileira achar que o pobre tem o único direito de trabalhar. Esse é o único direito dele. Ele não pode fazer absolutamente mais nada. E os mais pobres nunca tiveram o distanciamento social. Seja na praia ou qualquer outro lugar. Principalmente nas suas casas. Eles nunca conseguiram fazer. Nunca. Porque para você ter o distanciamento social, o isolamento, o lockdown, é necessário que haja uma estrutura. É necessário que haja uma estrutura. No livro do Hugo Braga, que ele foi diretor da assessoria de comunicação do Ministério da Saúde, quando o Mandetta era ministro da Saúde, houve uma discussão a respeito das favelas. Quando o vírus chegar na favela, as pessoas serão os vetores. O Mandetta falou assim, não, o vetor é a própria favela. É a própria favela, porque há uma distância de uma casa para outra de um metro e meio. Se eu espirro aqui na minha janela, o meu vizinho vai ser contaminado com o vírus. Então não há distanciamento social na favela. A favela é o vetor. Porque não há água encanada, você não consegue ter uma estrutura de saneamento básico, como água para lavar as mãos e sabonete. Então não tem como essas pessoas que vivem nas periferias, vivem marginalizadas, fazer um isolamento social. Primeiro que elas têm que trabalhar e segundo porque o próprio ambiente onde elas vivem é o vetor de transmissão do vírus. Não são elas, mas sim a favela. E essa foi uma percepção muito mais, muito apurada por parte do Mandetta. Vamos continuar aqui. A direita já permitiu a morte de 200 mil pessoas oficialmente pelo coronavírus. Nada faz em relação à pandemia e coloca a culpa no povo. Isso é verdade. Inclusive colocando em marcha uma política repressiva. Ao criticar a Neymar, a burguesia está no fundo querendo reforçar a ideia de que a culpa pela pandemia não é dos governos direitistas, mas do povo que faz festa e aglomeração. Esse povo é responsável. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Porque a imprensa não critica Bolsonaro da forma como precisa ser criticado. Ficou chamando ele de insensato, como um texto hoje de um professor da FGV. Aí teve a discussão do Manhole com o camarote no Globo News, uma discussão patética que eles ficavam discutindo por menores, uma polêmica que foi interrompida pela Globo. A Globo não deixa os seus jornalistas terem um momento para discutir. Fica sempre aquela coisa engessada, aquela coisa falsa, aquela coisa mentirosa. Depois Bolsonaro vem, fala aquilo que ele quer, passa a mensagem de sincero, passa a mensagem honesta porque ele fala o que vem na cabeça, não tem as amargas de ninguém e consegue acabar cativando assim uma parcela do eleitorado que vota e o elege. Porque a Globo não permite esse tipo de discussão entre os seus jornalistas, entre os seus comentaristas, mas em nenhum momento da discussão, tanto o Manhole quanto o camarote iriam falar que Bolsonaro é o culpado porque ele nunca quis proteger a população do vírus. Ele sempre achou que o vírus, na verdade, era um boicote dos governadores para derrubar a economia, prejudicando assim a sua reeleição em 2022, como se fosse uma grande teoria da conspiração. E depois, quando ele viu que o vírus poderia lhe ser benéfico com o auxílio emergencial, ele boicotou tudo o que era necessário para frear o vírus, porque Bolsonaro, ele quis que o vírus prosperasse. Uma política de eugenia para selecionar os mais fortes, os mais aptos para continuar trabalhando. Era isso que Bolsonaro sempre quis fazer. E agora, com o auxílio emergencial, ele viu que essa é a possibilidade dele chegar forte em 2022, mesmo que o país não tenha a recuperação econômica e o crescimento que ele esperava. Ele não precisa fazer isso, ele não precisa fazer reformas, ele não precisa fazer nada, contanto que ele continue dando auxílio emergencial e a esquerda e a imprensa continuem batendo cabeça para definir quem é Bolsonaro. Então esse texto do PCO é um bom texto, nesses pontos que ele ataca a imprensa e principalmente a classe média brasileira com relação à pandemia, que joga, sim, a culpa no povo. Ao criticar Neymar, a burguesia está no fundo querendo reforçar a ideia de que a culpa pela pandemia não é dos governos direitistas, mas do povo que faz festa e aglomeração. Esse povo irresponsável, porque a culpa é sempre do povo, como eu falei. O povo só tem o direito de trabalhar e mais nada. A burguesia e sua imprensa venal, seguida caninamente por esquerdistas que têm aversão ao povo, e isso também é verdade do PCO, critica as festas e aglomerações do povo, mas não fala nada sobre o transporte público lotado todos os dias, as fábricas funcionando, etc. A culpa é das festas. E no final isso é verdade. A culpa vai ser das festas. De fato, nós vamos ter, de fato, agora em janeiro, nós vamos ter um mês muito complicado, porque houve a aglomeração, a reunião das famílias, então esse mês de janeiro será o mês complicado. Isso de fato. Agora, não exclui o fato que nós passamos aí 10 meses da pandemia e não houve uma crítica contundente, seja por parte da esquerda, seja por parte também da imprensa, contra essa aglomeração que nós temos diariamente nos transportes públicos. E eu vou ser sincero com vocês, sabe por que vai ser muito noticiado o mês de janeiro agora? Porque quem vai começar a morrer não vai ser mais povo. Porque até o momento quem morreu foi povo. E agora, em janeiro, a classe média, as camadas mais altas que vão começar a morrer, porque elas também se aglomeraram. E agora, com a aglomeração, aqueles que saíram do home office, saíram do trabalho virtual e se aglomeraram, foram nas baladas, foram em festas, eles que vão começar a morrer. E é por isso que agora vai ter notícia. Porque antes, quando o povo morria, ninguém noticiava. Quando o povo morria com os ônibus lotados, ninguém noticiava. Agora, olha só essas pessoas que aglomeraram, esse povo que aglomerou e fez com que os ricos morressem. Porque o povo estava atrapalhando as festas de final de ano dos ricos, se aglomerando, pegando Covid, lotando a UTI e também passando para os mais ricos. Esse texto do PCO, tirando a parte do Neymar, que foi usado como fio condutor, foi muito bem feito. Eu gostei muito dessa crítica e é uma reflexão muito válida. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aqui também as reflexões. Lembrando que esse não é um vídeo em defesa do Neymar, tá bom? Nem ao ataque ao Neymar. Esse é um vídeo que usou o texto do PCO para fazer uma reflexão sobre a pandemia e sobre a culpa que a burguesia, a classe média, joga em cima do povo. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, deixe seus comentários e me siga também no Twitter, arroba Profileo Oficial.